Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do fuso em que cada não se encontra, né, bem-vindos e bem-vindas a mais um dia do nosso ciclo de palestras Conhecendo Aloata, e o foco de hoje, então, das nossas palestras vai ser a conservação e os serviços ecossistêmicos dos Aloata. Hoje, infelizmente, a nossa host principal, Gisela, não pode estar presente, então estaremos, eu e o Alejandro, nos dividindo aqui e fazendo as apresentações e as perguntas, lembrando que as perguntas podem ser feitas tanto em português como em espanhol, e agora o Alejandro vai saludar vocês em espanhol. Buenos dias, buenas tardes e buenas noites, dependendo de sua zona horária a todos e todas. Bem-vindos e bem-vindas ao segundo dia de charlas Conhecendo Aloata. O dia de hoje, nos vamos enfocar na conservação e nos serviços ecossistêmicos de Aloata. Para começar, temos entre os ponentes a Pedro Américo Dias, que nos falará acerca do sexo e das proporções sexuales em Aloata, mecanismos e funções. Lembremos que podem enviar suas perguntas através do chat em qualquer momento e nós os traduziremos a eles e as ponentes. Bem-vindos. Então, pessoal, o nosso primeiro palestrante de hoje é o Pedro Américo Dias. Bem-vindo, Pedro. Vou fazer a apresentação dele em espanhol. Pedro ha estudiado os monos ayuradores desde 1998, principalmente desde o enfoque de la ecologia conductual. Suas investigações han tocado diversos aspectos relacionados com sua conservação e manejo, como a relação entre perturbação antropogênica e conducta-fisiologia, ou o análise do impacto da translocação sobre os monos ayuradores. Então, muito bem-vindo, Pedro. Muito bem-vindo. Muito obrigado por sua presença. E... Te passo a palavra e, por se necessitas algo, aqui estaremos. E agora me quitaré. E... Muito obrigado. Bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado a vocês, os organizadores, os que estão do outro lado. Obrigado também pela apresentação. E... Eu vou começar a fazer a apresentação e me diz por favor se ve bem ou não. Sim, sim. Nós vemos perfeito. Muito obrigado. Pois, eu quero começar por pedir uma grande desculpa por este cambio de última hora no título da minha apresentação e, sobretudo, por descuadrar esta excelente organização nos dias que tinham os organizadores. Mas, de verdade, é algo que ainda me segue conflituindo muito. É um tema que me gera muitas dificuldades e estava organizando minha informação e disse que não ia funcionar. Então, eu vou falar de algo que tem muito mais que ver com a investigação que fazemos em nosso laboratório, que tem que ver com a ecologia da conduta e, seguramente, de todas maneras, como se darão conta, há uma série de implicações de esses resultados que eu vou apresentar também para elementos de conservação, talvez no período de perguntas salgando. Este tema de os sesgos nas proporções sexuales tem uma história muito antiga e, ao igual que muitos problemas em biologia evolutiva, quem primeiro a tocou foi Charles Darwin. Ele, sobretudo, com investigação com animais de produção, se deu conta que esta questão de as proporções sexuales, era interessante, já que, apesar de ter observado diferentes organismos com características muito diferentes, ele anotou que parecia haver um equilíbrio, havia uma paridade na proporção sexual, mas, mas, não, 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 não chegou a nenhuma conclusão. Seguramente, isto também tem que ver com algo que nós, agora, temos claro, que, em sua proposta da teoria evolutiva, ainda não tinha os constructos genéticos que são necessários para entenderla, e, então, este foi um tema que se quedou abandonado por muito tempo, mas, aí, introduzu ele a pauta. Então, eu, hoje, quero principalmente apresentar três aspectos. Primeiro, falar sobre a teoria de asignação de sexo, que é, depois, vou descrever alguns resultados de investigações que temos feito neste tópico com monosaudiadores, e terminaré, então, com algumas ideias generales. Então, para começar a enfocar o tema, nós sabemos que nos organismos com reprodução sexual existem dois principais sistemas, aqueles onde existe anisogamia e aqueles onde existe isogamia. Então, enquanto que onde existe isogamia, existem gâmetros que, basicamente, têm as mesmas características, enquanto, quando estamos falando de reprodução anisogamética, temos gâmetros com diferentes características. Em caso, os animais, aqueles organismos que produzem gâmetros grandes normalmente são chamados do sexo feminino, enquanto que aqueles que produzem os gâmetros pequenos são do sexo masculino e temos que as primeiras produzem óvulos e os seguros espermatozoides. E há diferenças muito marcadas entre estes dois tipos de gâmetros. Nós sabemos que, por exemplo, em tamanho, o espermatozoide é mais pequeno, o óvulo, e em algumas especies a diferença é muito marcada. Por exemplo, o óvulo de uma vaca é umas 20 mil vezes mais grande que o espermatozoide do buei. E em humanos isto ainda é mais marcada. E esta diferença em tamanhos vem vinculada a dois aspectos muito importantes. O primeiro é que há um custo muito mais alto associado à produção de óvulos que à produção de espermatozoides. E, por outro lado, também há uma inversão diferenciada de tal maneira que o óvulo é o gâmetro que aporta nutrientes enquanto que o espermatozoide não. Então, aqui vemos que há uma asimetria importante em inversão desde o momento de produção de gâmetros até durante o período posterior à fertilização no mantenimento do organismo que a partir de aí da fertilização se começa a desenvolver. E de aí surge uma série de ou surge uma série de perguntas de questões interessantes porque justamente por esta diferença que essas diferenças que lhes acabo de comentar parecia muito obvio que um só macho poderia fertilizar a centenares mil ou até milhões de hembras. Então, se isso fosse assim, por que na natureza muitas vezes estamos encontrando o mesmo número de individuos machos que o mesmo número de individuos de hembras. Em muitos anos depois desse primeiro intento que Darwin fez para explicar esta situação, Ronald Fisher retomou e então ele o que planteou foi que desde uma perspectiva genética o valor reproductivo das hembras seria igual ao dos machos porque cada sexo está aportando o 50% dos ancestros em cada geração. Isto que quer dizer em outras palavras cada individu tem um pai e uma mãe e em promedio cada sexo vai contribuir o mesmo para generações futuras. Desde este enfoque então em promedio ambos sexos teriam a mesma adecuação biológica o mesmo fitness. Então isto se conhece como o princípio de Fisher. O princípio bajo o qual se previste que deveria existir uma paridade entre sexos. Então isto nos leva a falar de uma asignação adaptativa de recursos para a progenia. E então temos que entender se existem variações na inversão que fazem os individuos em sua progenia em função de seu sexo. E aqui quando falamos de inversão existem inversões em diferentes momentos e diferentes tipos e podemos estar falando desde a diferença na produção de gametos que acabo de introducir do do de inversão prenatal que ocorre também no momento prenatal mas associada à reprodução ao aparelamento e depois a inversão postnatal e para nós toda a inversão associada em criança é muito conhecida sobre todos os que estamos aqui seguramente na maior parte somos primatólogos ok então quando queremos evaluar asignação de recursos para a progenie e ver se varia em função do sexo da progenie estes são os elementos que normalmente tentamos cuantificar ok pero bueno desde esse princípio e é um princípio justamente porque recebido muito apoio empírico existiu uma série de observações que resultam em excepções ao princípio de Fischer e de acordo com eles se desenvolve uma série de hipótesis diferentes a de Fischer a proporção tendente a paridade e estas em conjunto são as que se chamam as teorias ou as hipótesis de asignação de sexo de la progenie e sempre pensam que é hipótesis para asignação adaptativa do sexo de la progenie eu hoje vou concentrar-me em dois que são as duas que nós evaluamos e agora vou começar a falar de monos sauvadores mas em general estamos falando de primates e primates como um grupo são muito bom modelo para estudiar esta questão de asignação de sexo e inversão porque como todos sabem os primates têm uma inversão parental muito importante aqui encontramos em termos de cuidado materno alguns de os exemplos de maior inversão sobretudo quando temos em conta o tamanho corporal em qualquer organismo e ademais também nos primates encontramos um envolvimento dos machos em algumas especies em cuidado então há uma série de elementos que fazem de os primates um bom modelo então a hipótese de Triever Wheeler que é a primeira que vou comentar basicamente o que propõe é que as hembras as madres deveriam invertir mais em seus filhos então o que estas pessoas Robert Triever e Wheeler propusieron é que quando existe uma variação entre hembras em sua capacidade de invertir em as crianças que têm melhores condições para invertir como por exemplo uma melhor condição física tentar sesgar o sexo de seu progenie hacia aquel sexo que les vai aportar um melhor beneficio um maior beneficio em termos de adequação e nos exemplos que eles trataram quando propusieron esta hipótese sobre todo se fijaram em primates e mamíferos de talla grande e o que planteavam era que por exemplo no caso de especies como sistema de aparelamento poligínico o que vamos a encontrar é que ao final de sua vida reproductiva tal nunca é que aqueles atributos ou aqueles elementos de qualidade na mãe que estão presentes no momento da inversão vão manter na adultez na progênia então quando estamos falando novamente de uma hembra que pode ter mais progênia que um macho os machos de mães com alta qualidade vão ser machos com alta qualidade quando se são adultos por tanto poderiam ter melhores condições para competir e para aumentar sua adecuación biológica a segunda hipótese que les vou comentar e que é um pouco distinta da de trevas wheeler se chama como competencia local por recursos de hecho originalmente foi enunciada com base na observación de primate no humano e aqui o que se plantea é que quando existe competencia local por recursos seria importante para as madres sesgar o sexo de su progenie de tal manera que pudieran contar con cooperación de aquellos sexo que pudiera por ejemplo aportar un beneficio en competencia contra otros individuos para obtener recursos o ayudar en la crianza etcétera al mismo tiempo que si la competencia local aumenta podría existir un beneficio hacia sesgo del sexo de la progenie aquella aquel sexo que se va a dispersar y así ya se estaría evitando la competencia de las madres con su progenie entonces cómo se relacionan estas dos hipótesis bueno entonces estas son las dos principales hipótesis que nosotros hemos trabajado aquí en el laboratorio en este ámbito y con respecto a los monos obviadores no les voy a decir mucho porque ya los estamos conociendo muy bien o todavía mejor en estas palestras de ayer y hoy pero bueno sólo destacaría este aspecto que en alohata las madres son las que aportan prácticamente todo el cuidado parental el cuidado materno es la principal forma de inversión que existe en el género y también es importante tener en cuenta que existe una variación importante en la condición materna y esto recuerden que es fundamental cuando estamos intentando entender si existe una correlación entre la condición de la madre en el momento del inicio de la inversión en la reproducción y el sexo de las crías que van a producir y aquí esto es solo ilustrativo esto es un análisis de la variación en un metabolito que se llama el péptido C que es un indicador de balance energético vemos que existe variación a través del ciclo reproductivo de las hembras y en cada uno de los estadios o de las etapas también la variación es bastante importante incluyendo la etapa ciclante que es cuando puede ocurrir la concepción entonces esto es algo que señala que pudiera existir ahí alguna variación relevante en el caso de los monos saulladores negros hace unos años nosotros hicimos un seguimiento demográfico en el cual nos dimos cuenta que existía poquito más de dos machos para una hembra nacidos o sea había una proporción sesgada en el momento del nacimiento hacia la producción de machos entonces esto nos llevó a preguntar si había algún tipo de manipulación manipulación o bueno de mecanismo que permitiera ajustar la proporción sexual del nacimiento entonces en un primer estudio nos enfocamos sobre mecanismos y funciones de la adaptativa la el ajuste adaptativo de la proporción sexual con respecto al mecanismo en principio la idea es que tendría este que estar ocurriendo en un momento muy muy cercano a la fecundación porque en realidad puede existir una de un costo muy alto para las hembras de implantar un blastocisto que no corresponda a las características que en el entorno ya sea intrauterino extrauterino son favorables y por otra parte nosotros también encontramos alguna evidencia de que un posible mecanismo para el ajuste del sexo de las crías podría estar asociado al metabolismo de glucosa o de manera indirecta a la acción de los glucocorticoides hormonas esteroides involucradas en el mantenimiento de la homeostasis nos fuimos a campo trabajamos con alohata pigra seguimos varios grupos durante varios años colectamos muestras fecales registrábamos cada nacimiento en esta especie es posible identificar el sexo de las crías prácticamente desde que nacen y a través de lo que conocíamos sobre el periodo aproximado o el periodo medio de la duración de la gestación hicimos la estimación de un periodo aproximado en el cual podría estar ocurriendo la concepción entonces miramos hacia nuestras muestras colectadas y encontramos entonces o seleccionamos aquellas muestras fecales vinculadas a ese periodo para 35 nacimientos lo que encontramos fue esto entonces vimos que a partir de un nivel umbral de 200 nanogramos por gramo de glucocorticoides fecales había había una tendencia a producir machos por encima del umbral o hembras por debajo del umbral entonces pareciera que si hay un involucramiento de los glucocorticoides en en ese mecanismo para la asignación de sexo y ya que teníamos este resultado intentamos averiguar si esto mantenía alguna relación con aspectos conductuales e ambientales principalmente ecológicos en el entorno de las hembras y de todos los factores que analizamos solo el tipo de hábitat en el que vivían las madres parecía tener una influencia importante aquí y lo que vimos fue que las concentraciones de los glucocorticoides eran casi un 50% más altas en hembras o en madres que vivían en fragmentos comparadas con aquellas que vivían en ambientes más preservados en hábitat continuo entonces esto además era muy consistente aun cuando mirábamos dentro de cada tipo de hábitat la variación en las concentraciones de las madres que tuvieron hijas o hijos entonces incluso en los ambientes más preservados las hembras que tenían glucocorticoides altos produjeron hijos y en los fragmentos las madres que tuvieron hijas tenían las concentraciones bajas entonces bastante consistente entonces es importante tener en cuenta que los glucocorticoides son un tipo de metabolito que está vinculado a una serie de procesos fisiológicos que permiten que los individuos en general estén enfrentando las demandas en su ambiente y en el caso particular de nuestro estudio lo que esto está señalando es que probablemente en los ambientes más perturbados hábitat más reducido las hembras que están teniendo esta respuesta más fuerte de glucocorticoides probablemente están sesgando el sexo de su progenie hacia los machos que son aquellos que de manera más consistente o más probable pueden estarse dispersando hacia otros lugares entonces esto nos está diciendo que parece que en esa especie existe un ajuste facultativo del sexo de la cría en función del entorno de las madres continuamos ya teniendo esta evidencia explorando esta esta posibilidad de que de que la competencia local por recursos explicara los sesgos en la progenie en el sexo de progenie nos fuimos a la literatura colectamos información que existía para seis especies de monos aviadores y nuevamente pusimos a prueba esta hipótesis de la competencia local y entonces estábamos planteándonos que las madres iban a producir más hijos que hijas cuando la competencia por alimento aumentara y utilizamos una serie de variables nos quedamos luego con dos en particular que fueron la pluviosidad y la proporción perdón la densidad de grupos en el ambiente que están viviendo las madres esperábamos entonces que en ambientes más lluviosos las hembras pudieran tener más hijas mientras que iban a tener más hijos cuando estaban en ambientes con mayor perturbación o con mayor competencia como por ejemplo sería donde hay más grupos cuando miramos los valores medios y bueno de hecho también las medianas de las proporciones sexuales de las crías vemos que en prácticamente todas las especies hay una tendencia hacia las proporciones fischerianas o sea un hijo por cada hija aquí es el número de casos que obtuvimos pero como pudieron observar en la diapositiva anterior había mucha variación y esta variación estuvo correlacionada justo con estas variables que yo les estaba comentando entonces en aquellos lugares en donde las hembras vivían con en una mayor densidad de grupos hubo una mayor tendencia a producir hijos y por otra parte en donde hubo menos lluvia que son en principio ambientes menos productivos observábamos también lo mismo una mayor tendencia a producir hijos ok entonces esto pues si parece apoyar nuevamente que las madres en los monos sauvilladores evitan la competencia con su progenie produciendo más crías del sexo que se va con mayor probabilidad a dispersar y entonces esto parece apoyar explicaciones adaptativas para la asignación de sexo y en particular esta hipótesis de la que ya les hablé anteriormente de la competencia local por recursos y bueno algunas conclusiones hay algunos elementos entonces que me gustaría que se que se llevaran pues esto o esta capacidad esta posibilidad de asignar el sexo en función de las características del entorno es algo que está presente en muchos organismos de diferentes grupos animales en el caso de los primates en particular que de manera muy consistente al igual que en otros grupos también las madres son las que están aportando el mayor cuidado parental es fundamental que ellas tengan mecanismos que permitan entonces acoplar el sexo de sus crías a los atributos de ellas mismas de su condición y capacidad de inversión pero también de su contexto inmediato ecológico social etcétera también es importante que ustedes se lleven la idea de que estos son estudios correlativos nuestros estudios en campo son no invasivos y hay dificultad en manipular variables para obtener alguna información más definitiva y desde luego que con el meta análisis estamos en lo mismo no pero estos resultados son muy consistentes no solamente con la teoría sino también con aquellos estudios manipulativos en laboratorio y esto pues nos señala que estos son mecanismos antiguos y que son bastante extendidos entre los mamíferos quisiera también destacar que esta es solo una parte de la historia hay muchas cosas de las que no hablamos aquí por ejemplo también los machos cada vez hay más evidencia que están involucrados que tienen una participación en la asignación de sexo de las crías y hay todo un aspecto asociado a esta teoría de asignación de sexo que tiene que ver con la inversión postnatal y en primates esa es particularmente importante y finalmente bueno este es un campo que sigue muy vigente es interesante actual hay muchísimas cosas que todavía no sabemos y espero que esta presentación les haya a los que no conocían todavía este campo despertado la atención y muchas gracias aquí está mi correo por si alguien luego quiere tener un poquito más de información y bueno adelante si hay alguna pregunta pedro muchas gracias por tu charla y a ver si hay alguna pregunta si hay alguna pregunta los dejaste sin palabras les dejé sin introducción más bien a los que llegaron después mira la Daniela te dejó una pregunta que mecanismos detrás de estas estrategias nos podemos encontrar bueno el mecanismo que ha recibido por lo pronto más apoyo tanto en estudios en laboratorio ya sea en vivo o in vitro como también estudios en condiciones no controladas es efectivamente el que está vinculado a la cuestión de presencia de azúcar entonces parece que la presencia de los azúcares tiene un impacto importante sobre el destino que van teniendo los embriones y las primeras evidencias de hecho que parecían ser bastante fuertes de que esto era así vienen de todas las personas que trabajan con reproducción in vitro en humanos y también en animales de producción que uno de los medios más comunes para preservar los embriones es un medio azucarado y entonces lo que se observaba es que existía una tendencia muy 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 fuerte a que en animales producidos in vitro encontráramos un sesgo fuerte hacia machos casi no nacían hembras en estos programas y de hecho esto era un problema en cuestiones de producción otros mecanismos que pudieran estar asociados hay algunas personas que han planteado que podría existir un involucramiento de otras hormonas como por ejemplo la testosterona hay alguien que ha comentado que pudiera existir algún tipo de mecanismo que implicara la viabilidad de ciertos segmentos genéticos de los embriones femeninos pero realmente este es el asociado a glucosa y a glucocorticoides que están íntimamente vinculados son por lo pronto los que parecen estar asociados a la determinación del sexo y ahora otra pregunta sí bueno muy muy vinculado no vinculado a lo anterior entonces sí efectivamente los mecanismos están vinculados a esto los 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 blastocistos que son que están vinculados a la producción de hembras no son implantados cuando están en un medio intrauterino rico en azúcares ese es el mecanismo ahora ahora exactamente que es lo que la presencia de azúcar va a determinar la inviabilidad de estos blastocistos ahí realmente todavía estamos muy en la oscuridad no pero la descripción todavía queda pendiente pero el mecanismo es ese que es que es y una pregunta más de nicole incidencia social bueno la incidencia social bueno no 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 sé específicamente por dónde iría la pregunta pero desde luego que lo que cabría esperar es que si estos son mecanismos que a través de la historia evolutiva se fueron estableciendo como uma maneira de favorecer a adecuación biológica de los organismos então a incidencia que seja será uma que poderia favorecer a preservação de aqueles organismos que estão podendo efectivamente ter maior adecuación agora e quizá trayendo um pouquinho este trabalho hacia o contexto mais de conservação e de manejo que é o tema principal das charlas do dia de hoje claro que pode existir uma série de implicações asociadas a um sesgo consistente através do tempo em ambientes perturbados para a produção de um sexo e sua contraparte para a ausência de outro sexo então se tomámos nossos resultados para alohata pigra como referência então se pudiéramos através do tempo chegar a observar que começaremos a ter menos hembras na população que machos e há outro elemento muito importante que é algo que também quisiera que se dieran conta que em vários estudios não somente nossos com alohata pigra mas outros monos sauvidores também se reportou que a mortalidade de machos é maior que a de hembras no período infantil então dê-se conta que se o que estamos vendo é um sesgo em favor da produção de machos mas que esses machos não poderem sobreviver não vamos a tener um exceso de machos na população adulta o que vamos a tener é a produção consistente de aqueles individuais de aquele sexo que parece tener menores expectativas de supervivência então isso tira a largo prazo estar determinando a diminuição de as poblações a nível social isso claro tem implicações quando temos uma disrupção nos patrones de agrupamento e os patrones de dispersão dos individuos vinculados a modificações nas proporções sexuales então sim podemos especular que poderia haver implicações sociais de maior competência que seja de duas perguntas mais uma está em duas partes então vamos pôr a primeira parte para que veas muitas graças e agora a segunda parte sim sim perfeito isso é algo justo que estava comentando antes de repente podemos encontrar certos sesgos na composição dos grupos e desde logo que pode haver implicações tanto sociais como poblacionales estes análises se querem realizar o primeiro componente já tem que é o poblacional os censos saber que animais tem que sexo tem e depois a parte de entender se existe alguma correlação entre estes aspectos poblacionales e o que está acontecendo com as mães em termos de sua condição física seria questão de usar alguns desses elementos os metabolitos de glucocorticoides ou explorar muitos outros existem vários indicadores não invasivos para aproximarnos a condição física das madres e cada vez afortunadamente é mais fácil procesar transportar analizar essas muestras é um campo muito prometedor e que vale a pena explorar a que eu me me fallou a última parte cita em estresse crônico em aumentar a proporção puder ser Sin embargo, isso é algo que a mim ainda me gera certa confusão. Quando nós falamos de estresse crônico, eu sempre penso no estresse quando se está estudando sob condições de laboratório. O estresse crônico, entendido efetivamente como o mantenimento a través do tempo de umas concentraciones elevadas de hormonas como os glucocorticoides que estão vinculados com estresse fisiológico, pois não necessariamente são um problema. No marco contemporâneo que agora temos para entender a regulação de glucocorticoides, que é o modelo da alostasis, por definição, se nós falamos de um estresse crônico, que seria um estresse que seria não adaptativo. Tendríamos que estar observando mortalidade e nós o que observamos, e em particular nos bons sauladores, nos bugios, é que, incluso quando estão vivendo em condições de grande perturbação, eles não estão morrendo. E nós temos medido concentraciones de glucocorticoides em grupos que vivem em condições muito, muito, muito diversas. E se há uma variação, e há uma variação importante, que sim correlaciona com aspectos que têm que ver com a disponibilidade de hábitat, de alimentos, etc. Mas chamar-lo a isso um estresse crônico, pois não acho que tenha muito sentido. Tem que pensar que a resposta do estresse fisiológico é adaptativa, permite que os indivíduos estén enfrentándose a as demandas do seu ambiente, e o podem estar resolvendo. E, além disso, muitos dos indivíduos, dos monos sauladores, estão em ambientes onde, efetivamente, há muitas demandas, de tipo antropogênico, ou, talvez, particularmente importantes, mas vivem em altos e baixos. E não podem, em princípio, estar vivendo em uma condição de estresse crônico, como a entendemos desde a investigação em laboratório, onde, efetivamente, não se permite que tenha um período de recuperação nos sujeitos que estão sendo expostos aos estímulos estresantes. E aqui sim, aqui há picos e baixos nas demandas do ambiente, e os indivíduos estão realmente podendo acoplarse. Há muito poucos exemplos na literatura que parecem señalar que existe algo parecido com um estresse crônico. O que sim há é um exemplo muito conhecido, o estudo com iguanas marinas das Galápagos, que o que se vê é que, se durante um determinado período há certos indivíduos que tiendem a ter uma modulação hacia arriba de glucocorticoides comparados com outros, quando há um evento muito forte, como pode ser uma hambruna, uma fome, então, esses são os que, com maior probabilidade, puderam chegar a morir. Mas estamos falando de um evento realmente muito extremo, como uma hambruna, não só sob essas condições. E, obviamente, então, a questão da proporção dos machos, sim pode estar aumentando em estas condições de maior perturbação, mas não vinculado ao tema do estresse crônico, simplesmente como resultado de esta modulação para o estresse crônicoides comparados com os estresse crônicoides. Espero ter me respondido à pergunta. Obrigado, Pedro. Temos uma última pergunta de Celinda. Vamos a responder. É a última. Obrigado. Olá, Celinda. Obrigado pela pergunta. Sim, é possível, e há alguns estudos que foram realizados com esta mesma espécie, com a loata pigra, aqui em México. Nicoleta Rini, Katie Amato e Fito, Rodolfo Mota, eles trabalaram com isso. E, sim, o que eles observam é uma série de influências muito importantes da atividade da microbiota sobre a geração de energia no nível gastrointestinal nos monos saudadores. E isso é impressionante. Bom, para mim foi muito impressionante quando li os resultados, que a produção energética da microbiota parece compensar em momentos de escasez de alimento, só alguma dificuldade em ingesta. Então, desde logo que há uma relação muito importante entre a metabolização de reservas energéticas através dos glucocorticoides e a microbiota. Então, em aqueles momentos de emergência, provavelmente esses são mecanismos que são complementares. E, seguramente, esse é um campo que valdria muito a pena seguir explorando. Eles também tiveram dados para os glucocorticoides, mas iam em uma direção um pouco diferente de microbiota e entendo que nunca publicaram nada já vinculando os dois elementos, a microbiota com o estresse. É algo que está por aí pendente, é uma linha de investigação, pois, muito interessante, que está para que alguém a tomar e desenvolve. Muito obrigada, Pedro. Muito interessante. Espero que também tenha parecido muito interessante a audiência. E, bom, nos veremos pronto. Obrigada. Saludos a todos. Tchau, Pedro. Tchau, Pedro. Tchau, Pedro. Tchau, Pedro.